PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Boa noite. A alma da cidade é no mercado público que vibra e pulsa a diversidade cultural e econômica da capital gaúcha. O panorama de hoje quer discutir a importância para o município desse tradicional espaço de comércio. A relação de amor dos porto-alegrenses com o seu mercado público. Os personagens e episódios marcantes ao longo de quase um século e meio de história. O que pensam os permissionários e a prefeitura sobre a proposta de passar a administração do prédio para a iniciativa privada. Veja também um pedaço da Itália preservado em comunidade no norte do Rio Grande do Sul. A polêmica em torno da retirada de famílias que ocupavam prédio do estado. E as atrações do Festival de Teatro Popular em Porto Alegre. No mercado público pulsa a alma urbana. É impossível conhecer de fato uma cidade sem percorrer os corredores desses tradicionais espaços de comércio onde se revela também muito de sua cultura e dos valores de sua população. Em Porto Alegre, com quase um século e meio de história, o mercado público está no centro de uma polêmica. Com falta de dinheiro em caixa, a prefeitura cogita passar para a iniciativa privada a administração do prédio. O público é um lugar marcante para a cidade, com significado afetivo para tantos frequentadores. Mas entre as memórias que envolvem o local estão os quatro incêndios porque já passou. O último, há quatro anos, ainda tem consequências. As obras de recuperação aqui do segundo pavimento do mercado foram realizadas após o incêndio de 2013 com recursos do Ministério da Cultura. Mas ainda existem entraves para a liberação dessa área. O principal deles é o PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndio, que requer mais obras e mais investimento. Esses investimentos, somado à ideia de que o espaço precisa de mais melhorias, fazem com que a prefeitura proponha a concessão do mercado à iniciativa privada. De acordo com o vice-prefeito, não há nada definido, mas o objetivo é fazer um procedimento de manifestação de interesse. Nós pensamos que num primeiro momento vai ter que haver uma proposta de manifestação de interesse. Uma PMI para ver quem é que tem interesse. E o interesse de acordo com as necessidades e exigências da municipalidade. Então a prefeitura vai poder estabelecer os requisitos, o que precisa ter, de que maneira tem que ser. Não é dar um cheque em branco para que alguém faça o que bem entender do mercado. A Associação de Comércio do Mercado Público é contra a iniciativa e diz que tem projeto para retomar a administração do local. Existe esse projeto, nós entendemos que nós somos capazes sim de gerir o mercado público, nós somos capazes de gerir segurança, limpeza, manutenção e inclusive fazer o PPCI, que seria uma coisa maravilhosa, porque não iria onerar nem a prefeitura, nem a população, porque nós não iríamos passar no fim das contas preços para a população, não iríamos aumentar, porque nós iríamos arcar com este custo. Atualmente, com 97 permissionários, mais de 300 mil reais entram mensalmente na conta da prefeitura. O valor do aluguel varia conforme o tamanho e a localização da banca. Segundo a associação, esse valor deveria ir para o Fundo Mercado, um fundo criado por lei na década de 80, que estabelece que o valor arrecadado deve retornar para o mercado, mas os recursos vão para o caixa único. Nós não estamos conseguindo hoje dar conta da infraestrutura de Porto Alegre e do pessoal do nosso município. Então, a gente precisa pensar onde nós podemos, onde nós devemos, quais são os serviços que Porto Alegre, que o poder público tem que prestar e prestar melhor, pensando no cidadão de Porto Alegre e aquilo que pode ser melhor administrado, não pelo poder público, mas sim por alguém que tenha uma expertise melhor em administração de um mercado. Hoje, com o que é arrecadado, nós já conseguiríamos fazer limpeza, manutenção, e vigilância, certo? E nós conseguiríamos, com um pequeno reajuste, ainda fazer o PPCI. Então, seria uma coisa maravilhosa, porque não iria aumentar custos para o município. Para a maioria das pessoas que costumam ir ao mercado, o lugar é especial e não deveria ser gerido de forma privada. Não existe necessidade de privatização, no meu entendimento. Acho que tem que valorizar, mas não privatizar. Eu sou a favor, acho, porque eu acho que, de repente, assim, as coisas andam mais, está bem complicado, né? Eu acredito que a prefeitura tem que se responsabilizar, o Estado tem que se responsabilizar. Eu acho que a privatização não iria ajudar, iria trazer outros problemas. Bom, e aqui no nosso estúdio nós vamos conversar sobre o significado do mercado público para a nossa capital e as mudanças propostas pela administração pública para o local. Para isso, nós estamos recebendo o jornalista Ayrton Ortiz e o sociólogo e antropólogo Mauro Meireles. E você de casa também pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu começo perguntando qual a importância do mercado aqui para a nossa cidade, em todos os sentidos. Bom, eu vou falar de um ponto de vista mais genérico quanto antropólogo, né? Eu acho que sim, o que eu poderia dizer, o mercado público é a imagem da cidade. Ela está ligada à história da cidade, à cultura, à história, desde a questão dos escravos, tem lendas sobre o príncipe custódio, etc e tal, que liga as religiões afro-brasileiras, que liga, por exemplo, a tradição de navegantes, por exemplo, que antigamente saia do mercado, cultural, pois tem exposição de artistas locais e outras coisas lá. Há o que é trabalhado aqui, produzido no Rio Grande do Sul, que os comerciantes são locais também. A importância, eu acho que é, ele consegue ser um, tem uma centralidade, assim, o vórtice de Porto Alegre. Se você quer conhecer Porto Alegre, vai ao mercado público, vai conhecer os produtos, a cultura e, por exemplo, as pessoas passam pelo mercado público sobre um desenho que tem no chão ali e não sabem o que é aquilo ali. Aquilo ali é o assentamento do baralho do mercado, entendeu? Tem toda uma história. Que, inclusive, foi tombado pelo município de Porto Alegre como patrimônio histórico e material. Primeiro tomamento no Brasil. Então, tem toda uma história ali que as pessoas não sabem e que, acho que ir no mercado é uma experiência nesse sentido, assim como outros mercados, em outros lugares, mas para Porto Alegre eu acho que é o lugar mais significativo. Duas coisas são significativas em Porto Alegre. Mercado Público Rio Goíba, entendeu? E, no momento que você vai passar por uma questão de privatizar isso, onde é que fica essa parte da história? Porque a iniciativa privada não está preocupada em preservar a história, mas sim em oferir lucros. E o Estado tem esse papel. Quando o investimento não é um investimento que dê retorno, geralmente se pede, fica a cargo do Estado fazer investimento em educação, por exemplo. Não é uma coisa que muitas vezes dá retorno. Então, fica ao cargo do Estado fazer. E não passar por uma iniciativa privada e deixar essa história de lado, pois a preservação deve ser feita por parte do Estado, né? E essa é a instituição de Porto Alegre. Nas minhas viagens, eu começo sempre pelo mercado público. Quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu procuro conhecer é o mercado público. Ele é uma espécie de, ao mesmo tempo, sala da cidade, onde as pessoas se encontram para suas atividades de lazer e para cultuar todas essas características que foram ditas aqui. Mas ele é, ao mesmo tempo, também a dispensa da cidade. Ele abastece o que as casas têm de mais importante, que é a cozinha. Então, numa passada no mercado público, a gente já sabe o que as pessoas comem, o que elas levam para casa, o que elas preferem. E, sem contar a importância histórica também. Então, o mercado é, para mim, assim, se eu tivesse que escolher um lugar sagrado em cada cidade, seria o seu mercado público. Bom, a gente falou aí da história, a gente vai fazer uma pausa para assistir um VT exatamente sobre isso. É verdade, porque a história do mercado público de Porto Alegre começa na segunda metade do século XIX. O antecessor dele, o mercado central, já não conseguia abrigar aí todos os vendedores de rua da cidade. O prédio, em estilo neoclássico, foi construído em 1869. Em janeiro do ano seguinte, o mercado público passaria a ser o centro de abastecimento da capital. Aqui é o primeiro imóvel a ocupar um quarteirão inteiro. No início do século XX, ergue-se o segundo pavimento na edificação, onde seriam instalados escritórios e repartições públicas. Na enchente de 1941, pela localização, o mercado público acabou inevitavelmente atingido pelas águas do Guaíba. Sobrevivendo a intempéries e incêndios, chegou a correr risco de ser demolido para dar lugar a avenidas ou túneis. Em 1979, no entanto, foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. E o local, muito ligado à cultura negra, pelo fato dos afrodescendentes buscarem ali os produtos de que necessitavam, se consolidou como ponto de encontro de quem frequenta o centro. Bom, bem, a gente volta então a conversar aqui com o jornalista Ayrton Ortiz e com o sociólogo-antropólogo Mauro Meirelles. Eu acho que essa questão do mercado público, são um século, mais de um século, shopping centers abrem, fecham, centros comerciais abrem, fecham, mas os mercados públicos, de certo modo, eles permanecem. Eles são o patrimônio da cidade. Patrimônio de áreas, inclusive mercado público de Porto Alegre. Sim, o mercado, e o nosso é um exemplo, e todos os mercados que eu conheço no mundo inteiro, eles são o patrimônio da comunidade, que vivem, ter um deles da comunidade que o construiu. E eles representam aquela comunidade. É diferente do shopping. O shopping é um empreendimento comercial, ele é construído para atender uma necessidade. O investidor, ele quer retorno do seu capital e não está errado, não tem problema nem contra isso. Mas o mercado público é muito mais do que isso. O mercado público não é apenas uma operação comercial, compra por 10, vende por 15 e ganha 5. Ele tem toda essa história que ele carrega. E o nosso mercado em especial, a localização dele, a localização dele é perfeita. No centro da cidade, ainda agora ali tem mais lugar para estacionar, os carros. Nós temos restaurantes lá que foram frequentados por pessoas que fizeram a história de Porto Alegre, escritores, músicos, letristas, enfim, futebol, as próprias manifestações populares que acontecem no mercado em torno dele. Isso é muito mais importante do que apenas uma operação comercial. Ortiz, tu que conhece aí mercados públicos pelo mundo todo, essa característica de ser um espaço democrático, isso acontece também em outras cidades? Sim, sim, mais até do que de Porto Alegre. O nosso mercado público, ele tem uma característica muito interessante, ele é muito limpo, ele é mais do que limpo, ele é muito clean, ele é até coisa de nós gaúchos aqui pela influência alemã, ele é limpinho, ele tem cheiro bom, uma coisa assim, normalmente os mercados públicos nas outras cidades do mundo inteiro, é um negócio muito mais efervescente, é uma coisa assim muito mais até dinâmica, muito mais agitada, onde as coisas acontecem ali, o nosso até bem comportado, bem controlado assim, mas o mercado é onde a cidade se construiu em torno dele. E aí o importante é que cada cidade decide que tipo de mercado queres, eu acho que essa é uma pergunta que se coloca em Porto Alegre, quem vai decidir? Eu acho que não é o prefeito que vai decidir, não são os vereadores, não são os comerciantes, a cidade de Porto Alegre que quer decidir. Que tipo de mercado público nós queremos ali naquele lugar? Bom, a gente vai fazer uma pausa então aqui, porque no próximo bloco nós vamos conhecer alguns personagens do mercado público de Porto Alegre. Bom, a gente vai ao vivo ao Teatro São Pedro em Porto Alegre, lá está o repórter Carlos Vogt, que vai nos falar sobre o Festival de Teatro Popular, que começa hoje e segue até o dia 25 de junho. É contigo, boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda, boa noite, Marcelo, boa noite a você que nos assiste. Olha só, o Festival Popular de Teatro conseguiu reunir aqui em Porto Alegre 11 grupos de diversas nacionalidades, tem atores aqui de Moçambique, do Equador, de Portugal e claro de várias cidades brasileiras. E todo esse povo começa a se apresentar hoje já e a partir de amanhã em palcos espalhados pela cidade de Porto Alegre, de Canoas e tudo gratuitamente. Eu vou conversar agora com o Pascal, que é um dos organizadores do evento, para nos explicar como funciona a dinâmica dessas apresentações. Pascal, boa noite. Quem pode participar e onde ocorrem essas apresentações? Boa noite. As apresentações ocorrem em teatros, como aqui o Teatro São Pedro, no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, na Casa de Cultura, na sede do nosso grupo, A Terreira da Tribo, no Teatro do Sesc, em Canoas e no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Todas as apresentações começam às 20 horas, os espetáculos sempre às 20 horas, se pode chegar uma meia hora antes para pegar a senha e assistir o espetáculo de graça. Mas e qual o objetivo de reunir tanta gente de diversos lugares, de diversas nacionalidades para fazer e se falar de teatro? Então, essa ideia do Festival de Teatro Popular, de fato, é a ideia de um encontro. Um encontro entre grupos latino-americanos que têm uma longa trajetória de pesquisa teatral, envolvimento com sua comunidade, um posicionamento social, ético e político. E, então, além de dar a possibilidade ao público de apreciar essas diversas apresentações que vai ter, também fomentar a troca entre os fazedores de teatro desse continente e, dessa vez, pela primeira vez, a estreia de um artista africano também nesse nosso festival. Tá certo, Pascal. Muito obrigado pela tua participação e bom evento, bom teatro. Obrigado. É com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Carlos. Obrigada. Bom, e nós estamos esperando a tua participação no nosso programa. Anote os contatos que estão aparecendo aí na sua tela e mande pra gente a sua pergunta ou sugestão. E ainda nesta edição, conheçam o espaço da Itália preservado no norte do estado. As atrações do Festival de Teatro Popular em Porto Alegre. E ainda, os personagens que fazem a história do mercado público da capital. É daqui a pouco. Uma das principais marcas do mercado público de Porto Alegre são seus personagens. Pois é, são pessoas que trabalham ou passam por lá todos os dias e que constroem sua história e fazem do mercado o que ele é. Tudo que tu precisar, tu encontra. Com muita linha naturalista. Um patrimônio da cidade que a gente tem que prestigiar, né? Mas os maiores patrimônios do mercado são as pessoas. Esse senhor aí, atendendo muita gente, é o caroço. É assim que todos conhecem o José. Especialista em bacalhau, quatro décadas de mercado. Aqui é a minha casa. É onde eu convivo com meus colegas, participo dos meus fregueses. Chega aqui, me vê na frente, eles me dão. Ah, caroço, hoje eu vou levar meu bacalhau, hoje eu vou levar meu presunto cru, hoje eu vou levar meu queijo especial. Aromas e sabores movimentam a vida do Celso há 50 anos. Formado em administração, teve oportunidades longe da agitação do comércio, mas escolheu ficar. Os pais dele se conheceram aqui. A trama da história deles se entrelaça com a das bancas montadas no coração da capital. Memórias que os pais deixaram para o filho. Como a da enchente de 41. Em cima da banca nós tínhamos sótão, então as mercadorias de baixo tu tinha que passar tudo para cima para proteger. E tem uma foto, ele não, mas os colegas andando de barco aqui dentro do mercado, nos corredores do mercado. A resistência do local e a paixão dos trabalhadores por tudo que ele significa, criaram um vínculo forte do mercado com a cidade, dos comerciantes com os clientes. Clientes que já fazem parte da gente, da família e tudo, a gente acostuma com eles. As freguesas aí de terceira, quarta geração. Tu senti em casa, tu tá no corredor aí, ou tu vai rápido, senão tu para e conversa um pouquinho com cada um. Seu Fiorindo também tem muito tempo de trabalho por estes corredores. Eu vim do interior com 19 anos e tô no mercado há 52 anos. O sorvete e a salada de fruta famosos são a rotina. É 11 horas, 11h30, logo aqui para frente, serviço de sorvete de bola e ensinar os funcionários novos que chegam, como é que se serve uma bola de sorvete, duas bolas, três bolas. Serve uma então, para a gente mostrar. Por favor. Morango. Mas que espetáculo. Com a fruta em cima. É delicioso. O Gambrinos é de 1889, o restaurante mais antigo. Os proprietários guardam algumas relíquias, como as fotos de tanta gente famosa que esteve por ali. E também o alvará de funcionamento, datado de 1934. O cardápio português só perde em status para a cadeira de Francisco Alves, cantor de muito sucesso nos anos 30. Ele costumava frequentar o Treviso, restaurante onde se reuniam artistas, músicos e jornalistas. A morte de Francisco Alves em um acidente no início dos anos 50 deixou o vazio. Um lugar à espera. Quando o Treviso fechou, a cadeira permaneceu na sorveteria instalada no mesmo lugar. A sorveteria fechou, se mudou e aí foi doada a cadeira para nós, para ficar de relembrança, que o proprietário da sorveteria achou mais seguro deixar aqui, que era para a história de Porto Alegre. A cadeira felizmente está aqui, foi preservada. E o mercado tem essas histórias boas, essas lendas, essas coisas que também ajudam a alimentar a alma do mercado, que na minha opinião é a alma da cidade também. É um ponto de referência, o coração de Porto Alegre. É uma família, o mercado é uma família. Bom, a gente vai continuar aqui no estúdio aqui com o jornalista Ayrton Ortiz e com o sociólogo e antropólogo Mauro Melheres, que está conversando com a gente aí sobre o mercado público, sua importância para a cidade. Bom, Mauro, essa questão que a gente falou um pouco sobre a questão popular, sobre a questão das pessoas frequentarem o mercado, a religiosidade também faz parte da alma para o mercado, a religiosidade, né? Com certeza. O mercado público de Porto Alegre, sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, em cima do que o Ayrton falasse, o mercado público é sempre de algum lugar, de Porto Alegre, de Pelotas, de Rio Grande. E isso já remete que o mercado, ele é local. Não adianta eu pegar o mercado público de Porto Alegre e transportar ele para Pelotas. Vai ser um shopping. Entendeu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa no mercado público é que ele tem a identidade e a marca da cidade. E que ele tem os personagens e as pessoas da cidade. Então, quando tu chega no mercado público lá, tu tem as bancas, por exemplo, a Banca do Holandês, a Banca 13, essas bancas que tem lá. São bancas tradicionais que estão há anos no mercado público. E elas não adiantam... Tu tem essa banca, tu tem lá em Canoas, na 15 de janeiro também. Só que não adianta, as pessoas não vão à banca na 15 de janeiro lá e vão sim na banca por causa do atendimento da pessoa que está lá, o personagem que atende lá. O caroço, como eles dizem ali, que é na Banca do Bacalhau. Então, esses personagens geram uma relação de pessoalidade com o mercado público. Tu não está indo em um lugar onde tu é um estranho e tu é mais um. Que acontece num shopping, como o Ayrton falou, né? Tu não está indo lá. Lá o cara te conhece, conheceu teu pai, sabe? E às vezes, por exemplo, no meu caso, a minha mãe comprava no mercado público. E o meu pai também comprava no mercado público. Eles faleceram em 2012 e 2015. E quando eu fui lá comprar no açougue que a mãe comprava, aí a tua mãe, o cara me pergunta. Ou na peixaria, ali o cara te pergunta. Então, essa relação tu não tem quando tu vai no supermercado dentro do shopping. Numa banca dentro do shopping. Eu acho que essa é uma questão importante do mercado público. Personagens. Toda uma história feita de personagens. Sejam eles reais ou fictícios. O mercado público, toda a construção dele está ligada, mitologicamente, né? A figura do príncipe custódio, que era um príncipe negro, que veio como escravo para o Brasil e que ele teria feito um assentamento do Prabará no mercado. Que é aquele símbolo, simbolicamente, que tem lá no meio. Nunca foi encontrado o assentamento. As pessoas cavaram para tentar procurar. E não se encontrou assentamento nenhum. Mas o assentamento é simbólico, né? Que nem numa casa de religião, o assentamento é simbólico. E toda a história está ligada lá. E diz que é por causa disso que o mercado passou por tanta enchente, que o mercado passou por tanto incêndio e ninguém conseguiu derrubar. E se, como reza a tradição, vai passar por mais esse percalço que talvez a sua privatização e não vai se privatizar, vai continuar sendo de Porto Alegre. Então, acho que é importante a gente pensar o mercado público como um nível de história aberto, entendeu? Quando a gente quer mostrar a cidade, a gente quer levar alguém para conhecer a cidade, quer conhecer os hábitos, vai no mercado público, entendeu? Assim como ele falou do cheiro, o que é o mercado do... é vero peso, né? Vero peso, não é? Os caras abrem o peixe e está lá aquele cheiro de peixe. O mercado público não tem o cheiro de peixe também, mas é bem diferente, entendeu? E aí entra aquela coisa da identidade. Daí nós estamos falando de identidade e cultura. Nós temos uma cultura mais do limpinho aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma identidade mais do limpinho aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui para nós, nós procuramos isso. E o mercado representa isso. O que não acontece é vero peso. Pois é. Ayrton, tu que conhece tantos mercados, trouxe uma lista aí dos teus preferidos pelo mundo. Fiz uma listinha. O que tu destacaria e o que tu destacaria e recomendaria para alguém que fosse conhecer, alguém de fora que fosse conhecer o mercado público de Porto Alegre? Esquecesse tudo que ele já viu antes de ter no mercado e fosse aprender o que tem ali. Eu até fiz uma listinha dos meus mercados preferidos no mundo inteiro aqui, vou ler alguns aqui. Tem na Tanzânia um mercado chamado To-u-a-bu. No centro da Tanzânia, ele reúne mercadores da África todas que se encontram ali e lá. E é uma cidadezinha bem pequena. Ela existe em torno do mercado público. Tem o mercado no Nepal, chamado Nao-chi, uma cidadezinha nas montanhas, que é onde os tibetanos e os nepaleses se encontram para trocar as coisas que eles plantam, que eles trazem lá. No Tibete, em Lhasa, o mercado do barcouro, é um mercado sem que tenha séculos de tradição. Nos Estados Unidos, o mercado que eu mais gosto é o Pike Place em Seattle. É um mercado muito bonito. Ver o peso. No Cairo, tem um mercado chamado Al-Khalili, que é um mercado tradicional, tem mais de 400 anos que é um mercado no centro do Cairo, onde os cairotas se encontram para comprar as coisas que eles usam no dia a dia deles. e até virou ponto turístico. Tem um mercado que eu adoro, uma cidade interior do Egito, chamada Darao, o maior mercado de camelos do mundo. Os caras trazem camelos de todas as partes do mundo para negociar lá em Darao. Em Addis Abeba, na Etiópia, o mercado é o maior mercado da África Oriental. É quase que todos os centros da cidade vivem em função daquele mercado ali. Aqui na América Central, na Guatemala, tem uma cidade chamada Titi Castenango, que reúne o mercado onde os maias se encontram. Todos os maias vêm de todas as cidades da Guatemala e todos os sábados eles se encontram no mercado para trocar os produtos que eles trouxeram de lá. Mantenha a própria identidade da cultura maia que vem perdendo com os anos em todo aquele mercado ali. Em Saigon tem um mercado chamado Dongchuan. Em Bangkok tem um mercado flutuante, que é um negócio maravilhoso. É um mercado nos rios, no meio dos rios, as pessoas no barquinho, tudo. Almoça ali e vende aqueles negócios ali. E tem alguns especiales. A Jerusalém tem dois mercados de Jerusalém. Tem um mercado na cidade antiga de Jerusalém, que é a céu aberto, onde tem árabes, tem cristãos e tem judeus, que são donos do mercado. Então, os judeus, eles fecham o mercado na segunda-feira. Os muçulmanos fecham no sábado, os cristãos fecham no domingo. Então, dependendo se a loja está aberta ou fechada, a gente sabe qual é a religião do cara que pratica, o proprietário do mercado, qual é a religião que ele pratica. E no mercado central de Jerusalém, toda sexta-feira, como os judeus fecham o comércio, na sexta-feira, no final da tarde, então, toda sexta-feira, ali pelas quatro da tarde, passa um grupo de religiosos, com uma trombeta, anunciando aos comerciantes que daqui a pouco vai fechar o mercado. E só vai abrir 24 horas depois. E quando, então, algumas pessoas ficam esperando. Quando começa a tocar essa trombeta, anunciando que vai fechar o mercado, tudo que é perecível é vendido pela metade do preço. Porque eles têm que vender imediatamente aquilo ali. Então, cada mercado tem uma história, A gente vê que cada um tem a sua história, e a nossa aqui também. E a nossa também. Então, isso é uma coisa, isso é muito mais importante do que uma transação comercial, uma coisa assim, não é? É uma troca, mais do que apenas uma troca. Agora, a cidade de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre é que tem que decidir que tipo de mercado ela quer. Isso não é uma decisão para ser feita em gabinete, nem por políticos. Isso é uma decisão, vai privatizar, não vai privatizar. Isso é uma decisão que tem que envolver toda a cidade de Porto Alegre. Um grande debate. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. A gente sabe que essa é uma discussão que é longa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Uma boa noite. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa solicitou uma reunião com o governador José Ivo Sartori, para discutir a reintegração de posse do prédio ocupado pelo movimento Lanceiros Negros no centro da capital. Benigar Preto considerou grave a prisão do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos durante a ação da Brigada Militar na última quarta-feira. Hoje, integrantes de movimentos sociais fizeram uma caminhada em protesto contra a retirada dos moradores. Eles foram até o Palácio Piratini entregar um documento avaliando a ação da Brigada Militar que, durante a desocupação, usou bombas de gás lacrimogênio e gás de pimenta contra os manifestantes. No final da manhã, em frente a outra ocupação, na Avenida Duque de Caxias, as famílias despejadas da Lanceiros Negros receberam apoiadores. A concentração reuniu lideranças políticas de oposição e movimentos sociais. O grupo rumou encaminhada até a frente do Palácio Piratini em protesto contra a ação do governo do Estado que é proprietário do prédio na Andrade Neves com a General Câmara. Pela manhã, o tapume de madeira colocado em frente à porta depois da desocupação foi retirado para o trabalho da perícia. Durante o dia de ontem e a todo momento, chegam doações no local onde está parte das famílias. Muitas roupas, colchões e cobertores, alimentos e produtos de limpeza. Renata, que é uma das coordenadoras da ocupação, agradece a solidariedade. As famílias ainda não têm um local definitivo depois da desocupação forçada. Tinha uma recém-nascida dentro do prédio. Eles não hesitaram em tocar bombas de gás lacrimogêneo onde tinha uma sala com mais de 15 crianças. No início da noite de quarta-feira, a Brigada Militar executou a ordem de despejo em caráter de urgência determinada pela juíza da 7ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Aline Guaranha. Ainda antes da chegada do oficial de justiça, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Jefferson Fernandes, transferiu para o local uma audiência pública sobre o caso que estava iniciando no prédio da Assembleia. O parlamentar diz que tentou mediar a situação do despejo, solicitando um protocolo mínimo de atendimento às famílias. Ele chegou a ser algemado, preso no carro da Brigada e depois liberado. O deputado registrou a ocorrência na polícia civil e cobra o posicionamento das autoridades. Apareceu o oficial de justiça não para tentar uma pactuação com o movimento, não para proteger as crianças, como diz o despacho da juíza, que tinha que estar ali o conselho tutelar. O cara queria que eu saísse da frente. Como eu resisti, o movimento resistiu, fomos presos. O promotor de justiça da Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado contou que acompanha a situação desde o início da ocupação há quase dois anos. Ele participou da reunião na quarta-feira à tarde que decidiu pela desocupação. Reforçou que o Ministério Público apoiou a estratégia de realizar a ação durante a noite, temendo o confronto físico, já que os ocupantes reafirmavam a resistência à desocupação. Mas disse que o confronto antes da chegada do oficial de justiça ou a não presença do conselho tutelar precisam ser averiguados. A Brigada Militar entendeu que essa seria a forma que mais preservaria a segurança dos próprios ocupantes e das pessoas que transitam no centro naquele momento. A forma como foi feita, sem que haja esse protocolo, não é possível fazer. Uma das coisas que é preciso pensar daqui para frente é criar um protocolo. O governo pode fazer isso, pode fazer isso espontaneamente, dependente de decreto, ou em negociação com as entidades, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, enfim, ou AB, um protocolo que possa dar conta de fazer uma desocupação que respeite os direitos humanos. Em nota, o governo do Estado informa que realizou durante dois anos intenso resforço de diálogo, mas os ocupantes não aceitaram nenhum acordo, assim como não aceitaram nenhuma das alternativas de habitação apresentadas pelo Executivo. A nota considera inaceitável a prática de ocupações ilegais e depredação de bens públicos e ressalta que a decisão judicial foi cumprida com correção pela Brigada Militar acompanhada por autoridades do Judiciário. Também em nota, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul lamentou a forma como foi executada a reintegração de posse do prédio do Estado e também lembrou que aconteceram diversas tentativas de negociação. A júris afirma que procurou mediar a crise através de audiências de conciliação buscando a resolução não violenta do conflito. Uma morte e milhares de pessoas atingidas. A cidade de Caraá, no litoral norte, ainda sofre com os prejuízos da chuva e é cheia de rios e arroios nesse mês. Repórter Lívia Guilhermano conversou com o prefeito de Caraá e é o quadro Fala Município de hoje. Caraá, no litoral norte do estado é um município com 7.500 habitantes que fica a 96 quilômetros de Porto Alegre. É lá onde fica localizada a nascente do Rio dos Sinos. A cidade está entre as atingidas pelas chuvas e cheias das últimas semanas. O Fala Município de hoje conversa com o prefeito Ney Pereira dos Santos. Boa noite, prefeito. Tudo bom? Boa noite, Lívia. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre o meu município. Bom, como que as chuvas afetaram o município? Na verdade, dia 1º de junho nós ficamos muito surpresos porque a chuva começou nas cabeceiras e era 10h30 quando eu tive a primeira imagem de uma ponte lá na comunidade de Fraga que era nascente do Rio dos Sinos onde a água já estava passando por cima da ponte e nós aqui embaixo do município ainda não tínhamos água. Foi 20 minutos e não deu mais conta e a água subiu. Nós tivemos 8 metros que a água subiu 8 metros em 15 minutos. E aí foi aquela correria a gente não conseguiu atender nem as escolas nem tirar quase todas as crianças das escolas tivemos que tirar com retroescavadeira tivemos que tirar com jipeiro as crianças. Quantas famílias atingidas? Na verdade o município ele tem 26 comunidades e as 26 comunidades foram atingidas e nessas comunidades pela cheia que deu nós ficamos sem conseguir passar de comunidade para a comunidade porque em cada ponto tem uma parte que ataca então nós tivemos problemas em todas as comunidades foram atingidas nós tivemos ponte que desabaram ponte que caiu e estradas que ficaram intransitáveis. Quais as medidas estão sendo tomadas para resolver todos esses problemas? Agora daqui para frente nós vamos procurar junto o ministério eu tive a semana passada em Brasília a gente está procurando recurso para que nós possamos recuperar as nossas pontes e as nossas estradas vicinais em diversos pontos que foram interrompidos. Para além desses problemas das chuvas quais são as outras dificuldades enfrentadas pelo município? Nós temos diversas dificuldades uma delas é o nosso acesso a asfalto nós ainda estamos entre os 80 municípios que estão sem acesso a asfalto no Rio Grande do Sul e nós queremos ver realmente aquela obra concluída não é possível nós passarmos mais quatro anos com um governo que não nos atenda nós queremos fazer aquela obra e estamos trabalhando junto com a comunidade nós temos o movimento CARA que nós estamos trabalhando junto para que nós possamos concluir essa obra que é extremamente importante para o nosso município para escoar toda a nossa produção mas também para que as pessoas possam ir e vir dentro do nosso município. Bom, e para finalizar quais são os principais atrativos do município que possam atrair turistas? Bom, nós temos na verdade a gente tem algumas cascatas a gente tem a coisa mais importante no meu município e eu acredito que seja a nascente do Rio dos Sinos mas não é a nascente por ser a nascente do Rio dos Sinos mas na verdade é a nossa água a nossa água limpa tu chega lá em cima tu consegue pegar uma água do Rio e tomar bem pura as pessoas ficam encantadas porque dá para chegar lá e tomar água então eu acho que isso é importante a nossa água a nossa mata e a população nós temos uma população assim que é extremamente acessível as pessoas que sabem receber as pessoas elas têm um carinho especial pelo ser humano então eu acho que isso é extremamente importante ok prefeito de Caraá Ney Pereira dos Santos muito obrigada por conversar conosco no Fala Município boa noite boa noite maravilha bom depois do intervalo as dicas de programação para este final de semana com o Miltinho Talavera e ainda a comunidade que preserva um pedaço da Itália no norte do estado em instantes estamos de volta e agora vamos ver como fica a previsão do tempo para o final de semana aqui no estado vamos ver o nosso mapa o sol aparece mas as nuvens devem aumentar e existe a possibilidade de chuva em toda essa faixa que vai da fronteira oeste até o sul no centro apesar da nebulosidade não chove nas demais regiões que incluem o norte e a região metropolitana o tempo é firme vamos às temperaturas então em Bagé mínima de 16 e máxima de 26 graus em Passo Fundo deve registrar mínima de 15 e máxima de 24 e aqui na capital os termômetros também ficam entre 16 e 26 graus temperaturas ótimas para aproveitar o final de semana e até uma surpresa saborosa para quem veio de avião aí até Porto Alegre desembarcou no aeroporto Salgado Filho nesta sexta-feira a ação envolveu o poder público a Infraero e uma entidade do setor do Vinho o objetivo foi incentivar o turismo que responde por aproximadamente 4% do PIB do estado em torno da bebida o momento tenso de espera pelas malas no aeroporto se transformou em uma grata surpresa para os passageiros do voo 6279 vindo do Recife e Rio de Janeiro na esteira antes das malas chegaram presentes vinho para adultos e suco de uva para crianças o nosso forte é a cordialidade e a solidariedade mas o vinho é o tempero que falta tá bom? não falta mais já ganhou o estado Instituto Brasileiro do Vinho e Infraero visa incentivar o enoturismo no Rio Grande do Sul uma oportunidade inesquecível da hospitalidade gaúcha além disso essa atmosfera que criamos com música da escola pública de farroupilha mais o material promocional mais o apoio fundamental da Infraero e do Ibravin queremos que as pessoas saiam do Rio Grande do Sul ou cheguem no Rio Grande do Sul com uma imagem inesquecível a associação de música vinho e o inverno gaúcho agradou desde pequeno meus avós viajavam sempre pra cá na época da festa da festa de uva e tal e eu achei muito legal vou aproveitar bacana hein pessoal aproveitando uma boa ação a gente vai voltar direto ao Teatro São Pedro lá no centro da capital de onde o repórter Carlos Vogt traz as informações sobre o Festival de Teatro Popular e é contigo Carlos e nós voltamos agora direto do Teatro São Pedro onde acaba de começar o Festival de Teatro Popular e olha só mas o Festival de Teatro Popular ele não se resume apenas a peças teatrais mas tem outras atividades como bate-papos como rodas de conversas tudo pra quê? pra aproximar esse maravilhoso mundo dos palcos pra junto do público e olha só gente como o assunto agora é cultura eu não poderia deixar de falar pra vocês uma coisa muito bacana que aconteceu ontem o autor mundialmente consagrado premiado o autor moçambicano Miyakoto esteve aqui em Porto Alegre pra falar sobre os mistérios do cérebro e a nossa equipe teve uma conversa com ele que a gente vai conferir agora foi criada uma ideia de que é preciso um conhecimento que domine que tenha uma relação de domínio sobre o mundo e não uma relação de convívio com essa área que a gente não eu se eu pudesse ter pedido alguma coisa aos meus professores é que não expliquem tanto não expliquem tudo porque eu preciso até como eu acho que é uma coisa que a África dá sinceramente a África dá este sentimento de bem-estar de, digamos de tranquilidade perante o que não se sabe perante o que não se pode prever e aqui nós digamos assim falando o nosso lado europeu nos coloca numa situação de angústia de tranquilidade a gente tem que saber prever o clima amanhã etc e tem que saber quem é que podia prever o que está a passar nos países todos há cinco anos atrás quem sabia que o brasileiro ia ser isto quer dizer cada vez menos cada vez mais percebemos que nós sabemos o que sabemos é muito pouco bom e muita gente está curtindo o feriadão mas mesmo para quem não pôde emendar amanhã é final de semana e para saber onde se divertir está na hora das dicas de Miltinho Talaveira que já está aqui com a gente boa noite boa noite tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom temos dicas de cultura temos dicas de festa temos dicas de moda ainda tem mais duas festas que estão acontecendo no interior que é a Fena Doce que encerra domingo e a Expo Bento que está acabando em Bento Gonçalves esse final de semana mas a gente vai começar pelas dicas de moda eu acho que nós temos as fotos agora para mostrar daqui a pouco vamos ver porque é o mundo maravilhoso das bijuterias porque para dar uma animada num look masculino nada melhor que botar uma pulseira então hoje eu botei todas que eu tinha várias que eu sou devota da Nossa Senhora da Bijuteria e aí o que eu quero mostrar porque depois do sucesso você lembra das meias que eu mostrei em semana retrasada aqui vários telespectadores pessoas me abordaram na rua para me dar mais algumas dicas para os homens e aí eu trouxe hoje para mostrar para o pessoal de casa como deixar um look mais transado com algumas pulseiras alguns cordões de couro mesmo para usar no trabalho ou como sendo também para usar no dia a dia ou até numa balada bom a gente tem as tuas aqui então para ilustrar tem as minhas para ilustrar aqui onde é que está aqui na câmera que vai postrar olha ele que lindas inclusive pode misturar materiais deve misturar materiais estamos dourados quando cor e tudo isso tem para vender em várias lojas de bijuterias tanto nas lojas de bijuteria feminina tem a seção de masculina tem uma dica quem quiser saber onde estão lojas de produto de bijuteria masculina do lado do Plaza São Rafael tem uma loja muito legal aqui em Porto Alegre que é ali no Alberto Bins que tem um corner só de acessórios masculinos e aí os homens podem deixar o seu look mais transado usando com relógio mais uma pulseira de couro hoje eu dei uma exagerada porque eu sou devoto para mostrar para mostrar todo mundo exatamente para curtir o feriadão isso aí bom e tem tempo firme tem tempo firme tem duas coisas legais começou agora estreou agora às oito da noite está estreando agora no Teatro do Sesc ali no Alberto Bins a volta da temporada da peça que é a direção do Zé Adão Barbosa com o Caio Prates o Lauro Ramalho e o João Carlos Castanha que a peça se chama Quem Tem Medo de... O Que Terá Acontecido com Baby Jane desculpa que é baseado no mesmo filme que já é de 1962 que também é baseado na história de um livro e os três comediantes fazem essa peça de teatro com uma veia meio debochada então vale como dica até o dia 1º de julho sempre às sextas e os sábados às 20 horas no Teatro do Sesc uma dica teatral já que agora o João mostrou o pessoal do Teatro São Pedro na festa popular então o teatro é uma boa dica de cultura e no domingo já entrando a temporada de festa junina já começa a rapadura pinhão, pipoca, cachorro quente quadrilha, carimbó e por aí vai na Praça D'Altro Filho aqui em Porto Alegre no final da Borges e Medeiros ali em frente ao Cinema Capitólio mais uma edição do projeto Arraial no Tô na Rua que começa a partir do meio-dia que é o legal a partir do meio-dia até às 9 da noite com barraquinhas de comida dança cerveja bazar brechó então das meio-dia às 9 da noite tem um palco vai ter DJ então uma rica dica para o domingo que ainda vai ter sol porque a chuva só vai chegar da noite e o frio chega na segunda-feira dá pra aproveitar o dito e a gente já começa a temporada de festa junina porque semana que vem dia 24 de junho o Brasil inteiro vai estar dançando fofó e pulando a fogueira vai estar no auge muito obrigada bom fim de semana pra todos nós pra ti também obrigado bom e nós temos mais uma dica pra você um pedacinho da Itália no Rio Grande do Sul a gente mostra agora o trabalho de preservação cultural e arquitetônica desta colonização em uma comunidade na região norte quem faz o passeio que mais parece ao retorno ao passado é a UPF TV conheça então os encantos de linha evangelista no município de Casca a 60 quilômetros de Passo Fundo um distrito que resgata as raízes italianas deixadas pelos imigrantes ainda no início do século XX com muito orgulho o desejo de preservar o local está dentro de cada um dos 2 mil habitantes da Vila Evangelista que fica a 10 quilômetros do centro de Casca cinco linhas ou pequenos povoados formam o distrito entre elas a linha 30 que relembra os costumes e a arquitetura italiana em 2002 a família Pinzeta resolveu construir um museu para homenagear quem ajudou a fundar o vilarejo e não deixar a memória daquele tempo se perder desde então os turistas ouvem falar sobre a vila visionários os pequenos empresários de evangelistas se reuniram e montaram um roteiro turístico aqui então foi fidelizado por uma família pela comunidade então o resgate cultural então o resgate de materiais que os antepassados usavam aqui então temos um museu tem a casa do imigrante onde tem todo o mobiliário como era em torno 100 anos atrás o museu tem mais de 500 peças originais que pertenceram aos descendentes de todas as gerações de Luí de Pinzeta os casarões e os objetos encantaram esse grupo de mais de 80 professores e funcionários das escolas municipais de Nova Bassano eles decidiram começar 2017 honrando os antepassados depois de visitar a casa e o museu do imigrante as professoras aproveitaram um café colonial com tudo que há de melhor na gastronomia típica italiana e por fim ainda teve um passeio de carretão pela vila eu acredito que nós devemos valorizar as raízes do nosso povo e gostei muito desse trabalho que o Marciano nos colocou e nós como tínhamos um dia de formação a gente avaliou como oportuno estar aqui nesse dia para mostrar para os professores como é importante preservar essas raízes o grupo também visitou uma vinícola e provou vinhos sucos e espumantes para fazer o passeio precisa agendar uma data geralmente ele leva uma tarde e o início da noite as visitas custam 5 reais por pessoa mas se você optar pelo café colonial paga só o valor da refeição que é de 39 reais além de valorizar o resgate da nossa cultura além da agricultura que é o principal da nossa região da pecuária com o turismo seria vamos dizer uma nova atividade onde a gente possa inserir os jovens dar uma oportunidade para que não migrem desenvolvendo assim uma atividade econômica viável e que faça com que o lugar também ele seja um lugar melhor para viver muito bacana maravilha andando trator aproveitando o final de semana vida no campo isso aí bom você fica agora com o debate TVE que hoje vai discutir o desempenho da economia em tempos de crise política uma boa noite para você boa noite ótimo final de semana aproveita panorama apoio cultural panre sul o grande banco do sul e celulose rio-grandense